Primeira Crônicas 4 Descendentes de Judá Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Rur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laad. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezeel, Ijimai e Idas, e o nome da irmã deles era Azeleoponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Usa. Estes foram os filhos de Rur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz ao Zão, Éfer, Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de ela foram Zerete, Isar e Etnã. Cos gerou Anub e Zobeba e foi pai das famílias de Arel. Filho de Arum Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Kelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Eston. Eston gerou Bete Rafa, Pazeia e Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenais foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Melnotai gerou Ofra e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices. Porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenais. Os filhos de Jeleleu foram Zife, Zifa, Tcheria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jéter, Merede, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou por mulher, foram Merian, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, Deuá-los Gerede, pai de Gedor, Éber, pai de Socó e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiquela, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Anon, Rina, Ben-Anã e Tilon. E os filhos de Issi foram Zoete e Benzoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram Er, pai de Lessa, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com Ninho, em Betiasbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Juás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe e de Jazubilem. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemoel, Jamim, Jarib, Zerai e Saúl, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibição, de quem foi filho Mesma. O filho de Mesma foi Amoel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve dezesseis filhos e seis filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar Sual, em Bila, em Ezei, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar Suzin, em Bet-Biri e em Saraim. Estas foram as suas cidades, até o reinado de Davi. As suas aldeias foram, Etã, Em, Rimon, Toquem e Azã, cinco cidades. Com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias, Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Asiel, Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Dazaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, a procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali e os destruíram totalmente até o dia de hoje e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, quinhentos homens foram ao Monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Issi. Mataram o restante dos que escaparam dos Amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Tchau, 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 Obrigado.